Bom, aqui no estúdio eu recebo o economista Eduardo Coutinho. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Ruth. Tudo jóia. E você de casa, se quiser participar deste papo, é só mandar a sua pergunta para nosso WhatsApp. O número é o 319-8362-5628. Não esquece não, manda para cá, que o Eduardo, na medida do possível, vai responder a sua dúvida. Então, a primeira coisa que eu falei é dica para sair do vermelho. Qual é a primeira e principal dica que tem que dar para as pessoas em casa que estão com as contas atrasadas, já com o azul ficando vermelho, ligando o sinal de alerta? Primeiro, a gente tem que detectar o porquê que está nessa situação. O primeiro ponto é se está no vermelho em função das despesas do dia a dia de manutenção da família ou se tem alguma dívida, pagamento de prestações de dívidas passadas, pressionando o orçamento e gerando essa diferença. Eduardo, vamos pensar o seguinte, então, em algumas dicas para que as pessoas possam organizar suas finanças. Eu falei que renegociar é sempre uma boa opção. Pedir desconto na hora dessa negociação, como é que o consumidor deve ir para esse momento de negociar sua dívida? Já com uma proposta preparada, é uma boa dica? Olha, é uma boa dica. O problema é que, na prática, as pessoas, eu acredito, teriam um pouco de dificuldade de avaliar uma proposta que seja factível, dadas as condições da dívida. Mas, do ponto de vista prático, o credor quer receber. Então, procurar o credor para renegociar é sempre uma boa. Por exemplo, é elaborar uma proposta, que a gente colocou ali numa tela que a gente colocou, elabore uma proposta, mesmo que seja uma proposta simples. Depois, você falou, procure o credor, né? Conversar olho no olho, procura o credor frente a frente. Demonstre a intenção de pagar a dívida e tente marcar um horário. Esse contato frente a frente, por exemplo, uma instituição bancária, se a pessoa tem uma dívida no banco, ele é importante, ele é bom? É sim. Talvez ele não consiga ter o contato pessoal. Mas, normalmente, há telefones, linhas em que o consumidor entra em contato e inicia esse processo de negociação. Isso é um sinal muito forte de interesse em pagar. Então, isso deve facilitar a negociação. Falando em interesse em pagar, é na hora de pagar à vista ou fazer uma outra prestação e incluir mais uma aí no orçamento? Desde que seja capaz de pagar à vista, a opção por pagar à vista é sempre melhor. Porque incluir uma nova prestação vai fazer com que esse problema se estenda mais algum tempo e vai envolver naturalmente o pagamento de juros. A gente colocou uma dica aí. Se for quitar à vista, negociar um desconto, né? Geralmente, para quem não oferece o pagamento à vista, os descontos são bem-vindos. Normalmente, sim. E, além do mais, como eu disse, ao fazer o pagamento à vista, os juros devidos para o futuro são eliminados da operação. E um outro detalhe importante é que esse interesse em pagar mostra que tem que estar dentro da capacidade da pessoa em que está com a dívida. Não adianta iniciar uma negociação e depois cair no problema novamente. Ótima dica essa aí, que a gente até ia falar na próxima, né? Essa questão da sua capacidade de endividamento. É até engraçado falar isso, né? Mas essa história dos 30%, 35%, continua valendo a regra? Olha, esse número me parece um número mágico, né? Mas ele pode ser perigoso. Sim. Porque quando a gente fala que 30% pode ser comprometido, eu estou dizendo para as pessoas que têm 20% da renda comprometida que elas podem chegar a 30% que vai ficar tudo bem. Não é bem assim. Não podemos tratar dessa forma. Esse número 30% normalmente é utilizado pelos serviços bancários como um limite até o qual as pessoas, em geral, são capazes de pagar. Mas a gente não deve ficar preso a isso, não. É o mínimo possível. Ótimo, Eduardo. Um último serviço, então, aqueles negociações pela internet, aqueles sites, quitei.com, limpa-nome, são bons caminhos para o consumidor começar a entender aí sua dívida financeira, sua dívida. O ideal é entrar em contato direto com o credor. Porque se você passa por um intermediário, esse intermediário não faz esse serviço de graça para você. Não existe almoço grátis. Então, ainda vai entrar em contato direto. Prefira o contato direto, que ele certamente será mais vantajoso. Penalidades para inadimplência, multa e juros. Isso. E fora a possibilidade de pôr seus nomes para as centrais de crédito, o que impossibilita realizar novas operações para o futuro. Ótimo. Então, Eduardo, muito prazer te receber aqui no Jornal Minas mais uma vez.